Já tenho 81 ele, e eu tenho 75, mas não penso de ir para melhor ainda. A maioria da população receia passar os últimos anos de vida numa casa de repouso com pessoas desconhecidas. E o maior medo continua a ser o de serem alvo de maus-tratos e falta de condições. Eu penso que há de haver mais que maltratam do que os que não maltratam. Eu acho que são os que não maltratam. Mas há ainda alguns que maltratam. Ainda ontem, por acaso, vi na televisão precisamente um programa que maltratavam idosos. Há inúmeras situações que os familiares deveriam ter em conta quando começam a sentir a necessidade de colocar um familiar, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, etc., avô, avó, quem quer que seja, num lar da terceira idade. Alguns desses pontos passam por fazerem inúmeras visitas para poderem fazer um termo comparativo das diferentes espaços, não é? E é quando essas mesmas visitas deverão não lhes ser vedado nenhum espaço dentro das próprias instalações. A preocupação com a solidão e falta de motivação é outra das razões que faz com que a população receie a entrada num lar. Mas muitas são as atividades que alguns lares realizam como forma de distração e convívio. Todas as condições necessárias para eles, inclusivamente, se fosse possível, até com médico e enfermeira a tempo inteiro. As atividades com os utentes, para além daqueles jogos tradicionais, jogos de cartas, bingos, dominós, etc., fazer alguns desenhos, artes plásticas e assim, eles valorizam muito também o acesso ao exterior, não é? Ainda com todas as suas limitações, mas bem organizado isto é possível. Curiosamente, em ontem tivemos, dia 12 de julho, uma saída ali a Braga. Mesmo assim, a população prefere enfrentar estes anos na tranquilidade do seu lar, na sua casa. Eu nem penso nisso, cara. Porquê? Porque eu prefiro antes morrer em casa do que para um lar. Os lares de terceira idade seguem normas para aceitar a entrada de utentes e para que não existam casos de abandono familiar. Já tivemos dois contactos que nós rejeitamos aqui internamente as nossas instalações, porque foram familiares que vieram, igualmente como os outros, para conhecer as nossas instalações, mas na realidade nem sequer estavam preocupados com as nossas características, ou seja, a bem dizer, qualquer coisa servia e tivemos esta perceção. O receio da população mais idosa é muito, mas o esforço dos lares para tranquilizar a população é notável, na semana em que as Nações Unidas colocaram Portugal na lista negra dos países que pior tratam os seus idosos. Tchau.